Empreender é um desafio, mas não precisa ser complicado. Quem tem inter-empresa tem soluções com taxa zero e tudo o que precisa para o seu negócio em um só lugar. Conta digital sem tarifas, maquininhas com as melhores taxas, crédito para dar aquela força, o melhor internet banking do Brasil e um app para acompanhar tudo de onde estiver. Inter-empresas, a parceria que simplifica a sua vida e ajuda o seu negócio a crescer. Inter-empresas, a parceria que simplifica a sua vida e ajuda a sua vida.